Descanso, em hebraico, quer dizer, desfrute. Deus, quando criou sua obra, prima, desfrutou no sétimo dia. Capítulo 5 Você sabe desfrutar a vida? Lifestyle O que é lifestyle? Sempre que você tiver uma dúvida, já procure saber o que é. Hoje, você tem acesso ao Google e diversas fontes que podem sanar suas dúvidas. Sem precisar ficar esperando a explicação de alguém. Faça pesquisas. Não abra mão disso. Eu não abro. Lifestyle é estilo de vida. O sétimo dia. O desfrute. As pessoas ficam doidas comigo. Por quê? Às vezes, eu falo. Esse é o sétimo dia. E a gente vai curtir no meio do expediente. Vai desfrutar. Deus, na criação da terra, descansou no sétimo dia. Em hebraico, descanso quer dizer, desfrute. Você não precisa esperar a vida inteira para desfrutar de algo. Pode desfrutar agora. E o desfrute é o primeiro lugar. E o desfrute em primeiro lugar é mental. Pessoas que têm dinheiro investem até 30 mil reais ou mais para comprar uma cama. Acreditem. Existem camas de 30 mil reais. E eu falo isso porque durmo em uma. E é uma das melhores coisas que existe nessa vida. Eu nunca pensei que ia ter um carro de 30 mil reais. Mas hoje, posso falar que tenho uma cama de 30 mil reais. E você pode dizer, que absurdo ter uma cama dessa. Eu também já fui como você. Deixa eu te explicar. Quando comprei meu primeiro carro, um Gol verde, que não tinha ar-condicionado e nem direção hidráulica, falava assim. Esse trem de ar-condicionado e direção é coisa de gente fresca. E até tinha orgulho em falar essa bobeira. Mas, no dia que eu comprei um carro com ar-condicionado e direção, descobri que eram coisas de gente fresca mesmo. Porque fica fresquinho dentro do carro. O que você aprendeu com isso? Que a pessoa pobre e improdutiva vai sempre falar mal daquilo que ela nunca experimentou. Seu cérebro nunca viu, por isso ele não concorda. Sabia que tem pessoas com dinheiro para comprar uma cama de 30 mil e não dão conta de dormir? Agora, imagina eu que durmo em paz. Tranquilamente. Meu sono chega em qualquer lugar. Até em pé eu durmo. Para você ter noção. Aprendi isso com a Bíblia. Deito-me, logo pego no sono. Eu tenho sono, paz, consciência, desfruto a vida dormindo e acordado. E ainda tenho uma cama de 30 mil. Isso é um desfrutar total. Você tem que ter um estilo de vida massa. Precisa aprender e ter prazer nas coisas boas. A tarefa desse capítulo vai ser para você criar seu estilo de vida. Quem é sua maior prioridade? É a família? É a igreja? Não interessa. O que você precisa saber é que a vida tem fases em que você vai gastar muito dinheiro, vai ganhar muito dinheiro, que você vai precisar investir mais, fazer mais conexões, aprender intensamente. Ou seja, tudo tem fases. Por exemplo, estou em Alphaville, São Paulo. Era Goiânia. Não precisava sair de lá. Os negócios estavam indo super bem. Mas peguei minha família, mudei meu rumo e vim para Alphaville fazer networking. Qual o estilo de vida que eu quero? Quero gastar minhas fichas até as 18 horas do dia 17 de abril de 2027. Para simplesmente parar. Definitivo. Não quero trabalhar nem por hobby. Eu quero fazer hobbies de verdade. Que é andar de skate, surfar, praticar esportes, jogar tênis. Tudo isso vai ser rotina para mim. Eu já estou aposentado. Só com o padrão de vida que vivo agora. Mas, como eu quero ter algumas coisas a mais, como jatos e outras coisas que já visualizei, preciso aumentar minhas rendas passivas. Para elas se sustentarem e eu nunca precisar pagar nem o combustível do jato que eu vou voar. É algo bem pesado para você ter. E você pode não querer ter. Mas eu quero. Tudo que minha mente decidiu ter, já é meu. Se fosse só para viver no padrão de vida alto que tenho, já poderia parar. Nem 150 ou 200 anos dão conta de gastar todo o dinheiro que já produzi. Porque tenho muitas rendas passivas rodando. Só que não quero parar desse jeito. Quando eu era criança, meu pai falava. Se você tiver 10 casas de aluguel, já pode aposentar. Papai, não existe essa conversa. Isso era meu pai em 1994. Me ensinando com a cabeça dele e o estilo de vida dele. Esse mesmo pai já brigou comigo diversas vezes porque não aceitava os tipos de investimento que eu queria fazer. Isso não fazia sentido para mim. E você precisa entender que cada um tem o seu estilo de vida. E qual seria o estilo ideal? O desfrute. E por que eu estou contando isso? Porque eu escolhi esse estilo de vida. E dói. Porque a pobreza demora para sair. E mesmo com o dinheiro, a pobreza pode permanecer. O que está travando a sua riqueza? A pobreza não é a falta de dinheiro. E ter dinheiro não faz ela ir embora. O que faz ela ir embora é ter uma mentalidade diferente e ter ações diferentes. Coloca isso na sua cabeça. Você vai fazer uma lista do estilo de vida que você quer viver. Gaste mais tempo com sua família. E se você não tiver família, coloca isso como alvo. Não interessa o jeito que você quer viver. Crie o seu estilo. Como você quer curtir a vida? Eu acordo todo dia, faço massagem no rosto e começo a rir do nada. Esse é meu estilo de vida. Vivo só o agora. O que eu fiz de certo ou errado no passado, ou até mesmo ontem, não me interessa. O que eu vou fazer amanhã também não me interessa. Por quê? O que importa é o agora. Qual é o estilo de vida que você vai viver? O agora. Pabllo, mas eu vou gastar muito dinheiro com isso? Não. Lembra das fases. O remédio, o alimento e a diversão. Primeiro a cura, depois mata a fome e depois vai curtir a vida doidado. Nós vamos falar muito disso ainda. Nas tarefas, você vai responder em que fase você está. E coloca data para sair dessa fase. Eu vou te passar os drives mentais. É nóis. Tarefa 1. Lifestyle. Visualize uma cena onde sua família está em desfrute. Durante 5 minutos. Descanso é igual desfrute em hebraico. Tarefa 2. Identifique e ressignifique três acontecimentos ou coisas no qual você repudiou, não possuir, assim como eu fiz quando meu golzinho, quando meu golzinho verde 1.0, sem ar-condicionado. Você trabalha pelo dinheiro ou pelo seu alvo? Pare e pense se você está tendo um estilo de vida no agora. Se não, crie três situações para começar a curtir nessa atual situação. Tarefa 4. Qual é o estilo de vida que você está vivendo hoje? Remédio, alimento ou diversão? Crie três tarefas para mudar seu estilo de vida. Cinco, ilustre com figuras ou quadro dos sonhos e descubra como será o estilo de vida daqui 2, 5 e 10 anos. Fique-se na parede mais vista do seu quarto e visualize pelo menos um minuto por dia. Em caso de dúvida, consulte na internet sobre Dream List. Seis, descreva o estilo de vida da questão anterior e coloque data para realizar isso. Escolha uma imagem que represente seus sonhos para colocar na tela de descanso do seu celular. Sétima, qual é a sua prioridade? Letra A, família. Letra B, igreja. Letra C, trabalho.